Oi, oi, tudo bem? Você que mora em Cuiabá deve ter percebido que a coleta de lixo ficou parada, né? Os garis entraram em greve para cobrar melhores condições de trabalho. Isso foi no início dessa segunda-feira, contando com o fim de semana, bastante lixo acumulado em alguns bairros da cidade. A coleta de lixo domiciliar foi suspensa. Os coletores são contratados pela Locar Saneamento Ambiental. A empresa cuiabana de zeladoria e serviços urbanos, a Limpurbe, disse que o serviço já retornou o funcionamento normal nesta terça-feira. Mas agora vai levar um certo tempo até se normalizar essa coleta em toda a cidade. A Limpurbe disse ainda que está acompanhando a situação e notificou a empresa para que o caso seja resolvido, já que nenhuma pendência financeira entre a prefeitura de Cuiabá e a Locar existe. Isso segundo a Limpurbe. A Locar é responsável pelo cumprimento de todas as medidas trabalhistas determinadas pela legislação com esses coletores de lixo, que dizem que estão sem receber e ainda reclamam das condições de trabalho. Nós entramos em contato com a Locar, até agora não tivemos nenhuma resposta. Fato é que essa coleta, segundo a Limpurbe, voltou a funcionar nesta terça-feira e vai levar um período aí para se normalizar, mas o lixo já vai começar a ser coletado na frente das casas e condomínios de Cuiabá. Para você ter mais informações é só acessar o nosso site e, claro, sempre dar o play na notícia.